Hoje eu quero contar uma fábula, uma fábula da Cátia Campo, que chama Abelha Chocolatela. Vamos lá? Então, para isso, vamos fechar a nossa boquinha. Zip, zap, zoom. Era uma vez uma abelhinha que não sabia fazer mel. Não sabia fazer mel! A rainha ficava muito brava com a Anitta e dizia, Anitta, você é uma operária. Aqui na nossa boquinha, uma escuta mil abelhinhas e você é uma delas. Vá, Anitta, você precisa fazer mel. A Anitta falia tudo certinho. Logo pela manhã, saia pelas laranjeiras, limoeiras, mangueiras. Então, ó, esticava sua língua comprida. Ah, chupava um néctar, se enchia de pole, ia de árvore em árvore. Mas quando chegava em casa, não tinha nem a boca. Ah, os zangões, que sempre eram zangados. Falava, ah, essa abelha precisa ir embora. É uma vergonha para a nossa colmeia. A Anitta ficava tão triste, mas ela tinha uma amiga, sabe? A abelha precisa. Ela era uma abelha, mas velha, experiente. E dizia, calma, gente, deixa a Anitta. No tempo certo, ela vai fazer. Deixa ela. E sempre defendia a amiga. Até que me diga. A amiga saiu toda prontinha. Mexicou sua roupa. Puxou o néctar, saiu por aí. Quando chegou na sua casa, de pinto daquele corpinho gordinho. Saiu por aí, que escuro, espesso. As abelhas todas ficaram voroçadas. O que é isso? Um mel marrom? Aonde já se viu? Os zangões, mais do que zangados, ficaram tripudiando a pobre abelhinha. Mas a Beatriz falou, deixa ela, deixa ela. Ninguém sabia o que era aquilo. E Anitta já nem trazia mais para casa. Antes de entrar na colmeia, espalhava pelas folhas da árvore. Aquele líquido, espesso, espalhava a tecnologia. Um menino passando por ali. Olha, uma colmeia ali em cima. Eu gosto muito de mel. O que será que é isso? O menino passou o dedo no meu. Passou de novo. Delícia! Isso é chocolate! Aí, a rainha, que estava na porta da colmeia, com a Anitta e a Beatriz, entenderam. A rainha sabia que o chocolate vinha de uma fruta, do cacau. Então, era isso. A Anitta fazia chocolate. E o menino ainda disse, um dos chocolates mais gostosos que já comi. E, a partir daquele dia, Beatriz convidou a Anitta para que juntas montassem um negócio. E, no ato, ela tocou. Fizeram uma fábrica de pão de mel. A Anitta e a Beatriz. Com o seu chocolate, a Anitta oferecia. E a Beatriz, o mel. Fizeram uma fábrica e foi um sucesso. Ah, venderam tantos pães de mel naquela floresta. Ah, e as borboletas colharam. As cigarras. E muitos outros bichinhos amaram esse pão de mel que as duas fizeram. E nós devemos aprender com ela. As diferenças existem. E a Anitta não é diferente porque não sabia fazer mel. Ela era especial. Se você gostou, faça comigo. Cataplam, plam, plam. Cataplim, plim, plim. A história chegou ao fim. E ela merece uma linda salva de palmas. Abelhinha Sum, 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 Sum Voa a abelhinha fazendo zum, zum, zum. Abelhinha, zum, zum, zum. Voa a abelhinha fazendo zum, zum, zum. Passeia pelo jardim e senta numa linda flor. Ela pega o néctar e leva pra colmeia. Para se transformar em mel, docinho, gostoso. Abelhinha, zum, zum, zum. Voa a abelhinha fazendo zum, zum, zum. Abelhinha, zum, zum, zum. Voa a abelhinha fazendo zum, zum, zum. Voa a abelhinha fazendo zum, zum, zum. Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz. Obrigado.